Estamos de volta e agora sim a Vitória que está aqui ao meu lado. Bom dia! Bom dia, Maita. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E hoje eu já abri o programa aqui, já fiz a maior propaganda dessa trufa... Uma trufa fit e funcional. Fit e funcional. Olha só. Estamos a uma semana da Páscoa, né? Então você tem tempo aí para se preparar, saber que da Páscoa você pode comer o seu chocolate e deve, né? Rapidinho, fácil de fazer e comer sem culpa. Vamos para os ingredientes então, Vitória? Vamos lá? A gente vai usar 200 gramas de chocolate meio amargo. O ideal é que seja sempre acima de 60%, tá? Porque o uso abaixo, ele tem mais açúcar na composição, então sempre acima de 60%. O leite de coco, 200 ml de leite de coco, 80 gramas de farinha de banana verde, esse óleo de coco e cacau em pó. O óleo de coco é só para a gente untar a mão para a gente fazer as trufinhas, tá? E o cacau? E o cacau é para a gente passar as trufinhas. Ah, não? O cacau não vai ali. Não vai aqui. São esses três ingredientes apenas. Fácil. Rapidinho. Então vamos lá. Vamos lá? Vou colocar a mão na massa. Aí aqui a gente vai derreter um banho maria. O cheiro de chocolate. Bom, agora praticamente derreteu tudo, né? Já está derretido. Agora é só a gente passar para aquela travessa. Passa um brigadeiro. Para colocar os restos ingredientes. Dá também para derreter no micro-ondas, tá, gente? Aí vai colocando de 15 em 15 minutinhos. Para ele ficar bem derretidinho e não queimar. Agora, com o chocolate já derretido, a gente coloca o resto dos ingredientes. O leite de coco e a farinha de banana verde. Na geladeira vai ficar quanto tempo? Duas horas agora. Duas horas? Para ela ficar numa consistência boa para a gente enrolar. Fica igual brigadeiro. É mais fácil que brigadeiro ainda. Prontinho. Agora a gente vai levar para a geladeira e depois enrolar. Saindo da geladeira, né? Depois de duas horinhas. Duas horas. Agora a gente só enrolar. Não estou aguentando, Vitória. Olha essa consistência. Dá para comer assim também. Perfeito. Aham. E depois que fizer ainda, volta para a geladeira. Não, sai. Pode já comer. Vamos lá? Aí aqui eu uso o óleo de coco para dar uma pintada na mão. Mas ela é igual brigadeiro mesmo. Tá. Eu vou fazer várias bolinhas e depois eu posso... Eu posso deixar ela fora da geladeira? Com esse calor, é melhor deixar na geladeira. Melhor na geladeira. Com esse calor que a gente está aqui, né? E aí vai fazendo as bolinhas e passa no cacau. Cacau que a gente sabe que tem aqueles benefícios de melhorar o humor, liberar a serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade. Quantas trufas dessa pode ser dirigida? Para quem está perdendo peso, duas a três no máximo. Duas a três? Bom, enquanto a Vitória vai rolando, eu já vou me preparar para provar porque o cheirinho está delicioso. Olha só, ela trouxe um coelhinho, um coelhinho da Páscoa, que é para caracterizar bem, né? Da Páscoa. Mas dá para comer também fora dessa época. Sim, olha só, vou colocar aqui, olha. Delícia. Os praticantes de atividade física, porque o cacau ajuda a aumentar a resistência. E ele tem cafeína, né? E também quem tem úlcera, gastrite, tem que tomar cuidado com o cacau. Então aí passa no coco, porque como a cafeína irrita o estômago, né? E para quem também tem insônia, agitado, tem que tomar cuidado com o cacau. Dá para comer de colher, né? Dá. Bom.